Olá galera, eu sou o Thiago Cox do blog Violino.musso.br Vamos lá para mais um vídeo hoje, hoje é um vídeo de técnica Por isso eu vou postar a partitura lá no blog para quem quiser pegar e conferir, guardar já Coloca na pastinha para poder estudar depois O nosso exercício de hoje vai ser a aplicação do exercício de articulação Que eu passei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Quando você for lá ver, aproveita para já dar um joinha, para curtir Para curtir não E quando você for lá na descrição, aproveita também para se inscrever no canal Deixar seu joinha e também seguir nas redes sociais Eu peguei uma sequência bem simples para a gente trabalhar Que vai ser Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá Essas vão ser as notas que vão estar inscritas na partitura lá no meu blog, não esquece de ir lá e baixar Para começar, a gente vai simplesmente tocar todas as notas parando Porque o objetivo é, a cada vez que a gente subir um nível dos exercícios A gente vai conquistar um pouquinho mais de agilidade para tocar Que é a nossa ideia nesse exercício Só um detalhe aqui O primeiro Mi eu vou tocar corda solta Então vai ficar Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, corda solta Mas depois eu vou continuar Fá, Ré, Mi com o quarto dedo Dó, Ré, Si, Dó, Lá Porque vai facilitar bastante o detalhado Então dá muita atenção para isso Feito com a parada Agora a gente vai fazer sem a parada Agora a gente vai começar realmente a trabalhar as variações Então vamos lá A letra A A gente vai fazer apenas duas notas Aliás, a letra A e a letra B são apenas duas notas A gente só vai trocar as ordens Vamos lá, letra A A nossa letra B a gente vai pegar isso e vai inverter Vai começar com Sol, Lá Fá, Sol Ao invés de Sol, Lá, Fá Agora a gente vai seguir E vamos para a próxima variação Que a gente vai fazer o que? Vão ser duas notas rápidas E uma nota de parada Agora a gente vai fazer com três notas Que normalmente é o que eu chamo de tempo de valsa Porque a gente vai trocar o nosso compasso E nós vamos fazer um compasso em três por quatro Então vai ficar Sol, Lá, Fá, Sol, Mi Fá, Ré, Mi, Dó Ré, Si, Dó, Lá Agora sim a gente começa a acelerar um pouquinho mais Porque a gente vai ter quatro notas E uma nota de parada O que seria essa nota de parada? É exatamente a nota que a gente dá aquela paradinha para respirar Todos eles, se vocês repararam Tem uma nota que a gente simplesmente para E não toca mais nada depois dela Essa é a nossa nota de parada Agora vai ficar Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá Bom pessoal, agora a gente vai fazer o último exercício de variação Exatamente nesse ponto já fica bem parecido com o resultado final Porque a gente vai fazer oito notas Mais uma nota de parada Tem que tomar cuidado Porque às vezes a gente passa uma nota Ou falta alguma nota Então é legal desde o início Desde o primeiro exercício Já colocar o metrônomo para você Se acostumando com o andamento Com o tempo, ok? E finalmente a gente chegou no resultado final Que é tocar todas as notas de uma só vez Para a gente chegar no andamento que é necessário A gente bota no metrônomo Começa fazendo devagar Faz toda a sequência Aí depois sobe um pouquinho o metrônomo Faz toda a sequência e vai subindo Qual que é a dica importante? Não precisa ficar fritando exercício de articulação Porque senão você não sai do lugar O importante é você fazer bem feito Você pega hoje Vamos supor que você vai fazer a 70 no metrônomo 70 BPM Faz a 70 Amanhã você faz a 72 Depois de amanhã a 74 A cada dia você sobe um pouquinho Quando você ver você vai estar tocando super rápido Com o tempo você vai adquirindo experiência Vai se acostumando a estudar todo o regrado Que é o importante porque você economiza tempo de estudo E você vai tocar super bem Eu vou deixar no blog a partitura Só as notas E vocês vão ter que resolver os exercícios de articulação em casa Pega, toca, quebra a cabeça mesmo até entender É esquisito? É! A lógica é muito legal porque a gente estuda nota para nota A cada momento a gente adiciona uma nota No final os nossos dedos eles já compreendem Onde eles tem que ir em cada momento De cada trecho da música Principalmente para os trechos rápidos Esse exercício é muito importante Então pratica Deixa bem legal Aí quem quiser me mandar Aí já te dou a dica Grava e manda para eu ver Eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição É bom que você aproveita para se inscrever no canal E para me seguir nas redes sociais Então eu vou estar aguardando Grava o seu vídeo com esses exercícios de articulação E manda para mim Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau 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 Tchau